Primeiramente, boa noite pessoal, eu sou o pai da Júlia Ruter. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrar aí alguns sites de como ganhar inscritos, curtida, compartilhamento. Devido a muitos e-mails que recebemos, no e-mail da Júlia Ruter, de pessoas pedindo para se inscreverem no canal, como de costume, a Júlia sempre se inscreve naquele canal, que é um canal similar ao dela. Só que recebemos um e-mail que nos entristeceu muito. Devido a isso, resolvemos fazer esse vídeo. Vou ler um pequeno trecho do e-mail que diz assim, Júlia Ruter e pais de Júlia Ruter, por favor, ajude a minha filha a chegar a 100 inscritos ainda esse ano. É o sonho dela, ela não está se alimentando direito e fica muito triste. Eu não sei o que fazer, não sei como faço para ajudá-la. Por favor, vocês podem nos ajudar? Esse é um pequeno trecho, eu resumi o e-mail. Então pessoal, olha o desespero dessa mãe. Não indico as pessoas usarem este método, não acho legal usar isso, a não ser que seja um caso extremo. Como dessa mãe, ou de pessoas que estão no mundo artístico, que inscritos não vai interferir na vida pessoal. Como no canal da Júlia, ela não quer ganhar inscritos, mas sim amizagem. Sempre quando comentamos um vídeo, ou sempre quando respondemos um e-mail, sempre usamos o método do amor, da compaixão, do companheirismo. Porque não adianta ter 50 mil inscritos, 100 mil, 1 milhão de visualizações e estar sozinha, não ter um amigo. Eu digo amigo de verdade, aquele que quando acontecer alguma coisa com você, vai perguntar, vai se importar, vai sentir a sua dor por você. Isso é amizagem. A amizagem é como uma árvore, a gente planta e cuida dela. Com o tempo ela vai crescendo e ficando em suas raízes. Às vezes alguns galhos são cortados, as marcas vão ficar, eu sei. Mas com o tempo essa árvore volta a crescer e nada consegue a derrubar. É isso que tentamos mostrar para a Júlia. Mostrar que não tem importância aos inscritos, às visualizações. O importante é que ela está crescendo. E o fruto disso é a amizagem. Ela ganhou muita amizagem com isso. Como nós, os pais, também ganhamos. Mas o que tentamos passar no canal da Júlia? É o método do amor, do carinho, da compaixão, da amizade. E amizade é a base de tudo. A gente não é só feliz quando tem uma vida perfeita, mas sim quando reconhecemos que vale a pena viver naquelas pequenas coisas. Então pessoal, a desvantagem de usar coletores de inscritos é isso. Porque você não vai ter amigos de verdade que comentem com amor o seu vídeo, que gostem realmente do seu vídeo e que realmente assistam o seu vídeo. Então pessoal, vou finalizar com uma mensagem da Carlúcia. A mãe da Isa brincando com Isa. E ela resume isso basicamente em poucas palavras. Ou seja, ela me diz. Não devemos perder a fé e sim continuar confiando. A hora certa não é a nossa, e sim a de Deus. Não devemos questionar. Deixe Deus ser Deus. No final você vai entender tudo. O que ela diz resumiu tudo em poucas palavras. Não devemos perder a fé. Tudo é no tempo de Deus. E um dia vamos entender. Fiquem com Deus. Amém. Amém.